Uma história que conta como transforma a vingança Em força e esperança, o filho da chama A mera, mera no mim, acendo a chama no meu corpo Desperto um poder em mim, carrego o poder do fogo Antes do meu pai morrer, ele fez um pedido Amor que é de carpe, seu maior inimigo Só você poderá proteger meu filho Não deixe que ele também tenha esse destino Eu não sigo regras, minha chama Brindamos o saque, selando essa união Escolhemos o caminho da liberdade Além de piratas, nós somos irmãos O sonho das nossas vidas, o destino interrompeu Eu recebi a notícia, o salvo morreu Lupe, meu irmão, tenho que navegar Vou partir pra uma missão, mas vou te esperar no mar Alguém chama do Chunks, eu preciso encontrar Tenho uma de vida com ele, mas prometo voltar Joguei no mar E já tá belejando Já naufraguei No meio do oceano Lá encontrei A fruta do demônio Meu corpo coberto por fogo Eu preciso seguir meu sonho Encher meu navio de tesouro Eu sou o capitão Meu trabalho é guiar meu banho Antes de navegar E me tornar um grande pirata Pro meu irmão fiz uma promessa De que jamais eu morreria Mais eu faria de novo Eu vou partir com o sorriso no rosto Serei lembrado pelo mundo todo E se dos punhos de fogo As ondas vão quebrando, o bando aumentando Esse é o dilema das tripulações Em apenas um ano, o bando navegando De recompensa nós ganhamos mais de cem milhões Ir atrás do pirata mais forte eu vou Escolhido o filho das chamas eu sou Achava que matar você mais forte eu ficaria Mas percebi que aqui eu encontrei minha família Eu não sou filho de Gold e Roger, não esqueça mais Devo tudo ao Baba Branca, o meu verdadeiro pai Vou atrás do Baba Negra e o matarei E depois que eu matá-lo vou tornar meu pai no ré Luz contra as trevas, poder flamejante Criam só na terra, não foi o bastante Capturado e algemado, só pude olhar Meus amigos morreram tentando me salvar Os piratas se uniram contra a marinha Uma guerra que não fez, mas existe uma saída Eu jamais vou deixar alguém tocar na minha família Luffy, vou morrer pra salvar sua vida Mesmo com sangue de demônio correndo em minhas veias Vocês quiseram me aceitar Obrigado por mim Antes de navegar e me tornar um grande pirata Pro meu irmão fiz uma promessa De que jamais eu morreria Mas eu olhei de novo Eu vou partir com o sorriso do rosto Serei lembrado pelo mundo todo E se dos punhos de fogo Sete minutos Merdi Mesmo com as perdaldas Nunca eu morreria Mas eu não quero mais